E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo, mais uma vez reagindo a hino de clube E o hino que eu irei reagir hoje é o da Juventus, a velha senhora A pedido Felino Place, aqui no Youtube mesmo E é isso, vamos ao vídeo A pedido Felino Place, aqui no Youtube Tivemos o cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi Solo chi corre può, fare di te la squadra anche se Piore, storia di un grande amore, bianco che abraccia il nero, un cuore che si alza davvero per te Portaci dove vuoi, siamo una turva in festa Come un abbraccio noi, e ancora non ci basta Ogni pagina nuova sai, sarà ancora la storia di tutti noi Solo chi corre può, fare di te quello che sei Di Juventus, storia di un grande amore, bianco che abraccia il nero, un cuore che si alza davvero, solo per te E la Juventus, storia di un grande amore, bianco che abraccia il nero, un cuore che si alza davvero, di Juventus e sempre sarai E la Juventus, storia di un grande amore, bianco che abraccia il nero, un cuore che si alza davvero, di Juventus e sempre sarai E la Juventus, storia di un grande amore, bianco che abraccia il nero, di Juventus e sempre sarai E é isso, esse foi o hino da Juventus, a velha senhora Juventus, futebol, cubo E como sempre eu falo, minha parte favorita do hino A minha parte aqui é o refrão Juve, história de um grande amor Branco que abraça o negro Torcida que realmente se levanta por você Essa foi a minha parte favorita E como sempre também eu falo todos os títulos E a Juve tem muito título aí Uma equipe, pra muitos é a maior equipe da Itália Pra muitos há discussão Mas vamos aos títulos, todos os títulos da velha senhora A Juventus possui um campeonato italiano da Série B Conquistada na temporada 2006 e 2007 9 Supercopas da Itália Que é o recordista, né? O maior campeão Conquistados em 1995, 1997, 2002, 2003, 2012 2013, 2015, 2018 e 2020 Tem 14 Copas da Itália É o maior campeão também Nas temporadas 37, 38, 41, 42, 58, 59 59, 60, 64, 65, 78, 79, 82, 83, 89, 90 94, 95, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018 e 2020, 2021 Possui 36 campeonatos italianos Onde também é o maior campeão O primeiro conquistado em 1905 E o último na temporada 2019, 2020 Depois de passar muito tempo conquistando um título atrás do outro Começou 2011, 2012, aí ganhou 2012, 2013, 2013, 2014, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 Como eu falei, o último, 19 e 20 da temporada Possui uma Copa Intertoto da UEFA Conquistada em 1999 Duas Supercopas da UEFA A primeira em 1984 E a segunda e última em 1996 Uma Recopa Europeia Conquistada na temporada 83, 84 Três Liga Europa, né? A UEFA Europa League Conquistada na temporada 76, 77, 89, 90 E 92, 93 Duas UEFA Champions League Conquistadas na temporada 84, 85 E 95, 96 Além também de duas Copas Intercontinentais Conquistadas nos anos de 1985 e 1996 Esses são os títulos da Juventus, a velha senhora Que em 96 conquistou a Tríplice Coroa, né? Internacional que foi Que foi o Mundial de Clube, né? A Copa Intercontinental A Champions League E a Supercopa da UEFA E ganhou aí o prêmio da Tríplice Coroa Quando é três títulos no mesmo ano Por duas vezes também Conquistou o prêmio de melhor equipe do mundo Nos anos de 93 e no ano de 96 E é isso, esse foi o hino O vídeo sobre a Juventus Dos títulos Uma equipe de muita história Uma das maiores do mundo E uma equipe muito antiga Que nasceu no dia 1º de novembro De 1897 É isso, esse foi o vídeo da Juventus Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Comenta aí se você quer que eu reaja ao hino do seu clube Clube da sua cidade Clube que você gosta Que você gosta do time ou do hino mesmo E é isso, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma